Olá pessoal, já tenho um vídeo gravado, meu nome é Jordana, para quem não assistiu o vídeo passado. Primeiramente, eu quero falar com aquelas pessoas que já assistiram o meu último vídeo, porque o vídeo que eu gravei da última vez, ele falava sobre o TCC em blocos e o monografos. E o tema desse vídeo será o mesmo, só que com outro desfecho. Porque quando eu fiz o outro vídeo, eu ainda não tinha terminado a monografia, eu tinha acabado de conhecer o programa e aí eu dei um feedback de acordo com o que eu acabei de ver, tinha acabado de ver. E aí, de lá para cá, aconteceram-se muitas coisas. Bem, quando eu conheci o primeiro contato que eu tive com o monografos e o TCC em blocos do Douglas Tibel, eu apliquei na medida do possível, porque o trabalho já estava estruturado, só que o Douglas já tinha me falado que o trabalho estava sem uma problemática vultuosa e bem interessante. dizendo a ele que não vislumbrou, não tinha visto essa problemática. Então, eu fui para a banca, mas, enfim, foi o que ele tinha me dito, né? Mas eu já sabia que poderia não dar certo. Mas, enfim, eu quis arriscar. Não deu certo, né? Eu fiquei um pouquinho triste, né? Aliás, muito triste. Mas eu recuperei, voltei, né? E utilizei o monografos e o TCC em blocos, agora arrisca. E, enfim, resumindo, deu certo, né? Graças a Deus. Tirei 9,5, né? Só não foi 10, porque a minha apresentação passou do prazo, do tempo limite. Eu deveria ter treinado mais para poder falar e não chegar no tempo passar, né? Extrapolar o tempo. Mas o restante deu tudo certo. O trabalho vai ficar na faculdade, né? Para apresentar como trabalho publicado, né? Foi um sucesso, graças a Deus. E eu atribuo esse sucesso, primeiramente, a Deus, né? E, em segundo, aos procedimentos, né? Às informações que o monografos passa para você. Então, assim, se você seguir direitinho a risca, como ele fala, com certeza é garantia de sucesso no final. Porque o Douglas, ele tem muita segurança. Muita segurança. Então, assim, a gente percebe isso. E aí, ele passa essa segurança para a gente. E aquela insegurança que a gente tinha, a gente já passa a ficar mais tranquilo. Então, o monografos e o texto sem blocos são ferramentas maravilhosas. Quem tem dúvidas, né? Por algum motivo, não conhece. É normal ter essas dúvidas. Então, estou aqui eu para falar que realmente é maravilhoso. Bem, eu anotei aqui alguns tópicos para eu não poder esquecer. Para eu não esquecer. Bem, já falei, né? Sobre o texto sem blocos e o monografos. E aí, o que acontece? Tem um último vídeo que eu fiz. Encontrei um rapaz na rua. Aliás, um colega. Ele disse que tinha assistido o meu vídeo. E ele me fez o seguinte comentário. Que depois eu fiquei pensando, né? Ele falou assim. Nossa, Jordana. Eu sempre te achei tão inteligente. Você seguindo esse... Você tendo que usar uma ferramenta dessa para fazer monografia. Aí, claro. Eu fiquei assim. Eu sorri, né? Mas depois eu fiquei pensando, né? Gente, eu acho que é um preconceito pensar assim. Porque você utilizar isso de uma ferramenta que pode te ajudar para poder chegar, você chegar no seu objetivo, não tira do seu mérito, de sua inteligência. Não, muito pelo contrário. Você está utilizando a sua inteligência para poder conseguir o seu objetivo mais rápido. Então, assim... Talvez, se esse meu amigo voltar a assistir esse vídeo, ele vai ter respondido. Bom, quanto à minha demora na formação, né? Bem, acho interessante a gente falar sobre isso. Porque, assim... Muita gente acha que todo mundo é igual. Todo mundo que entra na faculdade, todo mundo tem que terminar junto. Porque, né? Se são cinco anos, não tem que terminar nos cinco anos. Se quem terminou depois é pior do que aquele que terminou antes. Não. Eu penso, assim, que a vida, ela é... Todo mundo tem suas dificuldades, né? E a vida, ela não é... Não é, como posso dizer, não é a mesma para todo mundo, né? Então, assim... Todos nós somos diferentes. Todos nós enfrentamos lutas, batalhas diferentes. Então, assim... Isso... Isso... Não devemos nos comparar com ninguém. Se porventuras, né? Se a gente terminou o curso, sei lá, em cinco anos e meio, em seis anos. Ou seja, um ano depois, seis meses depois. Isso não tira a sua qualificação, o seu mérito, só por ter chegado depois. Não. Muito ao contrário. Isso prova que você foi guerreira para poder conseguir... É para você... Você lutou, batalhou para poder conseguir chegar lá. Você tem persistência. Isso indica isso para mim. Embora... Porque a vida não é do jeito que a gente quer. Porque, às vezes, a gente enfrenta obstáculos que a gente... Lá atrás, quando a gente se matriculou no curso, a gente nunca imaginou o que a gente ia passar. Então, temos que ser flexíveis. E se porventura não deu certo, a vida continua e a gente precisa seguir. E em algum momento a gente vai terminar. Aqui foi o meu caso. Concluí. Demorou, mas cheguei. Mas, é isso aí. Para quem passou, quem está passando pela mesma situação que eu, fica o recado, tá bom? Nunca desistem. Não deixem que as pessoas te desmereçam só pelo fato de você ter parado por algum tempo, por alguma razão. Não pense isso porque não é assim que funciona. Bem, voltando ao assunto do Douglas e do texto sem blocos, monográficos. Bem, que é, inclusive, a razão do vídeo, né? Gente, bem, o que falar? Meu Deus, assim... O Douglas, ele funcionou para mim, gente, não é exagero. Como verdadeiro pai. É isso mesmo. Depois ele me apresentou a assistente dele, né? Que é a Larissa. Que funcionou como uma verdadeira mãe, gente. Né? São pessoas profissionais, assim... São profissionalíssimos, sabe? Quantas vezes eu mandei mensagem para eles, sabe? Com dúvidas. À noite, sabe? Tipo, 10 da noite. E eles respondiam na mesma hora. No tempo de postagem, nossa... Quanto apoio, quanta paciência, sabe? Quanta lição que eu aprendi com eles. Então, assim... Quem tem dúvidas quanto ao curso, gente... Tira essa dúvida. Pode tirar, confirme. Porque eu sou prova viva de que realmente funciona. São pessoas, assim... Não estarem indicando. Né? Eu... Não estou ganhando nada para isso. Tá? Eu simplesmente recebi o convite do Douglas para poder... Para poder fazer esse vídeo. E não tem como... Não tem o porquê não fazer. Porque eles foram maravilhosos comigo. Muito profissionais. Muito verdadeiros. E não tem... Não teria como negar, né? Então, assim... Fica aí o recado para vocês. Douglas... É... O Douglas, ele... Treinou a Larissa muito bem. Então, você falando com a Larissa... É o mesmo de estar falando com o Douglas... Em termos profissionais. Uma pessoa capacitada... É... Capacitada... Gente, quase não sai. É... Muito capacitada. Né? Uma pessoa muito profissional. Então, recomendo. Quem não... Quem ainda não adquiriu... Esse material do Douglas... Do Douglas... O texto sem blocos... Ou monográficos... Não tenha medo. Não tenha receio. Porque ele vai servir... Não só para... 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 Para o trabalho científico de graduação. Mas ele também... Ele vai me ajudar com certeza... É... Na minha caminhada. Né? Que vai se estender aí... Para uma especialização... E eu penso também em fazer mestrado... Em universidade pública... E com certeza... Esse... Essa estrutura que eu recebi dele... E... Todo esse processo que eu passei durante esse tempo... Vai me ajudar... E eu não... Eu não... Né? Não... Não sou uma pessoa... É... Frustrada com monografia. Apesar das dificuldades que eu passei... Né? Para poder formar... Pelo fato de ter reprovado uma vez... Que eu não tenho vergonha de falar... Reprovei e pronto... Faz parte da vida, gente... Infelizmente... Errei... Paguei pelo meu... Né? Pelo meu erro... Terminei... Graças a Deus... E... E é isso aí... Né? Então... É... Encarar os problemas de frente... E... Compre os 300 blocos... Que isso vai facilitar muito... E é isso aí... Beijo para vocês... Douglas... Da Larissa... Ó... Super beijo para vocês... Vocês foram maravilhosos... Feliz 2017... Para vocês... E ó... Tudo de bom... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau... Tchau, tchau...